Está bem, fiz isto bem. Lá no cinto de uma montanha, acendemos o mar de fogueira, para não se apagar a chama, que dá a vida na noite inteira, que exagera quando a chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, lá no cinto de uma montanha. Lala 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 Um, dois, três, ou um vento portou a marras, langaremos pela noite mora, onde a sempre tasty uma boa estrela, noite e dia, um romper na aurora, virá para a minha galera. A editora já non-escenda, frisca brisa, morena encantada, virá para a bonita vaga, lá no cinto de uma mão. A CIDADE NO BRASIL